Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Em meio à tensão, o presidente Lula se encontra com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, para discutir a distribuição de dividendos extraordinários que foi cancelada após decisão de membros do Conselho de Administração da Estatal. A disputa interna e o temor de intervenção na política da empresa fez as ações da petroleira despencarem, levando a um prejuízo de mais de 55 bilhões de reais. Na disputa municipal em São Paulo, uma nova pesquisa do Datafolha mostra empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos. O candidato apoiado por Lula recebeu 30% das intenções de votos dos entrevistados, enquanto Nunes, 29%. O cenário na capital paulista mostra como a polarização entre o presidente e Bolsonaro pode se refletir no pleito municipal. E nesta segunda-feira, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta novo depoimento à Polícia Federal. A expectativa é que ele forneça informações no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Os investigadores esperam que Cid esclareça pontos do depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. O tenente coronel já fechou o acordo de delação com a PF. Eu fico por aqui, outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã.